Você, José Maria Trindade, chamou atenção essa fala do presidente, primeira reunião ministerial do ano. Por um momento, a imprensa acompanhou as manifestações, as falas do presidente da república. Ele sabia que estava sendo gravado e fez as avaliações dele acerca desse episódio da suposta trama para dar um golpe de Estado no país e ainda chamou o ex-presidente de covardão. O que é preciso destacar, hein, José Maria? Pois é, o discurso oficial do governo é de apaziguar, levar ao fim dessas tensões políticas, né? Isso aí vai de encontro a tudo isso, não foi esse o discurso. O comentário de todos os políticos aqui é sobre a falta de unidade do próprio governo. É a primeira reunião ministerial, um ano e três meses de governo quase, né? E a primeira reunião ministerial. A aposta do presidente Lula para o governo era Rui Costa. Ele foi um governador de estado importante do PT, que é a Bahia, né? Onde ele conseguiu fechar um grupo de político muito forte, elegeu o sucessor e tinha um controle muito bom. Então, a ideia era trazer essa mão de obra, vamos dizer assim, para o Palácio do Planalto. Ele seria um fator catalisador e coordenador das ações de governo. A ideia também era reunir ministérios para o setor, são muitos ministérios, né? Reunir ministérios em setores e aí comandar todo esse dia a dia. E ao presidente Lula caberia a ação política, a ação de falar com um ou outro ministro. É claro que o presidente não recebeu todos os ministros. Eu costumo dizer que ele não sabe o nome dos ministros, de todos os ministros. E não sabe também os nomes dos ministérios para se ter uma ideia. Mas não tem problema. A história é a seguinte, nesta reunião ministerial, que como eu previ, foi na Granja do Torto e não caberia no salão oval da presidência, que é um salão menor e feito para um número reduzido de ministros, né? Não caberia todos os ministros e secretários. A expectativa da política era que o presidente fizesse um discurso de entrega, né? Com dados de cada ministério. Houve ali um princípio, né? E inclusive com cobranças. Mas a expectativa era essa. Mas não. Ele chamou o ex-presidente Jair Bolsonaro para a briga, para a disputa. Caso pensado. A ideia é passar a continuidade da polarização. Se não sou eu na presidência, é ele, o Bolsonaro. Esse discurso fortalece o grupo Bolsonaro, sim, fortalece. Mas fortalece também o PT e o próprio grupo do presidente Lula, porque dá essa ideia de confronto. E é uma estratégia antiga do PT. Mas era uma estratégia de PT oposição? O PT, o governo, ele tem que fazer um discurso para acalmar o país, tirar essa onda de tensão, porque dentro do próprio governo existem tensões, mas isso não aconteceu. Nessa reunião, Daniel, o presidente Lula cobrou unidade de pensamento do governo, que é uma grande crítica. Foram criados feudos aqui. Cada ministério tem a sua própria cabeça e sua própria ação, ficando ali poucos sob controle da Casa Civil. E fica muito evidente também que a falta dessa coordenação no governo. Nenhum general, nenhum general coordena trinta e sete chefes. Ele tem que coordenar poucos, seis, sete, segundo técnicas, inclusive militares. E esses sete coordenam outros setes e assim por diante. Mas não, ficou um governo grande e com ilhas de gestão. Então, essa primeira reunião foi uma tentativa de unificar o discurso e apresentar resultados. Mas o presidente Lula não é criança, não é iniciante na política e sabe o que dá manchete e o que dá atenção. Então, essa história de chamar o ex-presidente Jair Bolsonaro, veja bem, um presidente da República chamando um ex-presidente da República de covardão. Será que ele queria que o ex-presidente desse um golpe para ser preso, sei lá? Deu essa impressão.